Hoje é o dia mundial e nacional de combate ao trabalho infantil. Em dois anos, as políticas brasileiras de combate a esse crime resultaram em uma queda de 58% no número de crianças e adolescentes explorados. Apenas em um ano foram resgatadas do trabalho infantil quase 6 mil crianças. Desviar das dificuldades, esquivar-se do perigo, dançar no ritmo que manda a vida. Várias dessas crianças aprenderam a lutar desde muito novas e por causas que não deviam ser delas ainda. Precisaram deixar sonhos de lado e ir trabalhar. Vou viver minha vida, porque a vida é pouca. Este jovem trabalhou dos 9 aos 13 anos. A venda de DVDs piratas lhe rendia 200 reais por mês. Eu dava minha mãe pagar a luz. Aí ia cuidar de mim, como uma mochila para o meu pai ficar. O irmão dele, de 16 anos, também trabalhou. Ganhava 400 reais por mês como ajudante de pedreiro. O meu pai achava que era bom eu trabalhar. Ficar mais trabalhando era muito mais melhor. Os dois irmãos praticam capoeira neste centro de convivência e fortalecimento de vínculos em Formosa, no estado de Goiás. O local recebe recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome para oferecer atividades artísticas a crianças e adolescentes de famílias carentes. A iniciativa faz parte do programa de erradicação do trabalho infantil. Hoje a gente já consegue incluir na rede socioassistencial mais de um milhão de crianças, em torno de um milhão e duzentos mil crianças participam dos serviços de convivência ou estão integradas no programa Mais Educação do MEC. É uma articulação muito forte com a escola. A técnica de referência do centro explica como a arte ajuda na recuperação das crianças vítimas de trabalho infantil. A arte tem tudo isso, tem esse poder da criança desenvolver o seu intelectual e a sociabilidade com os outros colegas, a cooperação com os colegas. Além das ações de prevenção e de socialização das crianças e dos adolescentes, o governo federal também atua para reprimir o uso da força de trabalho por menores de idade. Para garantir o direito à infância, o Ministério do Trabalho e Emprego faz fiscalizações periódicas onde há denúncias de trabalho infantil. Nos últimos 12 meses, foram 9.600 operações nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Quase 6.500 crianças e adolescentes foram resgatados de atividades ilegais. Pernambuco foi o estado com o maior número de crianças e adolescentes recuperados, 957. Em seguida, está o Mato Grosso do Sul, com 571, e Minas Gerais, com 545. A maior parte dos resgates ocorreu na faixa etária de 16 e 17 anos. Foram quase 3.700 adolescentes. O foco das fiscalizações dos auditores do trabalho está em atividades não regularizadas, já que a legislação brasileira permite o trabalho de crianças e adolescentes em casos específicos. Segundo a Constituição Federal, são lícitas as atividades remuneradas de adolescentes entre 14 e 16 anos na condição de aprendiz e proibido qualquer tipo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Hoje, livres do trabalho e de volta à adolescência, os irmãos esperam recuperar o tempo perdido. Eu achava muito ruim, porque a minha idade não era pra mim estar fazendo aquilo. Eu ia brincar, correr, ficar pique-pé, pique-esconde.